Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 24 de dezembro, Feliz Natal pra vocês, na descrição do vídeo você encontra o link pra esta matéria, 24 de dezembro de 2020. Gente, eu vou dizer uma coisa cara, o jornalismo brasileiro tá cada dia melhor, escuta isso. Isto é, inventa a ex-mulher para Bolsonaro, é desmentida, divulga correção, mas não pede desculpas, pois é, os caras estão tão desesperados por um furo, que eles se apegam a qualquer coisa sem antes verificar se é fato ou mentira. Olha só, se inscreve aí, aperta as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte o seu canal, gosta do seu trabalho, seja um apoiador ou colaborador, comenta, compartilha, divulga, deixa o like ou deslike, enfim, domingo que vem, dia 27, nossa última live do ano às 21 horas, conto com você, olá, vamos lá? A revista Isto É publicou matéria informando que a deputada estadual de São Paulo, Valéria Bolsonaro, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, havia sido expulsa do PSL por infidelidade partidária, gente, então, Valéria Bolsonaro, cara, é inacreditável, gente, essa foi boa. Sem confirmar as informações e atentando-se apenas para o sobrenome da família Bolsonaro, o periódico tentou atrelar ao chefe do executivo uma suposta falta de caráter da deputada. Bom, tá aqui o print, né, para quem quiser conferir da matéria pilantrófica. No Twitter, o presidente explicou que a revista havia inventado uma ex-mulher para ele e que a atitude de desinformar o público teria sido motivada pela falta de propaganda oficial do governo, federal na grande imprensa. A revista Isto É inventou uma ex-mulher para mim. Não se cansam de mentir, desinformar, fofocar, espalhar o ódio. Não adianta, não terão mais bilhão do contribuinte para a propaganda oficial do governo. Querem me derrubar para voltarem a mamar nos cofres públicos. Bom, tá aqui o Twitter do presidente, também o print, para quem quiser conferir. O senador Major Olímpio, que é do mesmo partido, havia feito uma representação ao presidente do PSL, Luciano Bívar, onde acusava Valéria de divulgar um áudio para partidários de Americana contra o senador, após ele nomear o dirigente da sigla na região. A deputada negou as acusações e, nas redes sociais, disse que foi expulsa por apoiar o presidente. Vamos lá. Jair Bolsonaro, né? Sou mulher, apoio o presidente e nunca tive medo de enfrentar absolutamente nada, disse ela. Após a postagem do presidente, a Isto É, sem pedir desculpas, fez uma esdrúxula atualização para informar aos leitores que havia informado o parentesco errado entre a Valéria e Bolsonaro. Sem comentário, gente. Não, cara, é inacreditável como... O que é que eu falo para vocês? Antigamente você aprendia isso. Nos jornalismos, nas faculdades de jornalismo do PT, eles deixaram de ensinar isso, ensinavam outras coisas, doutrinações. Bom, principal coisa do... A regrinha básica do jornalismo, né? Encontrou a informação? Buscar sua veracidade. Esse é o primeiro... É o princípio da boa matéria. Do bom jornalismo. Sua privacidade, suas fontes, né? A informação condiz é verdadeira? Tem base? Não tem base? Né? Enfim. Tem caráter de fofoca? De fifi? Porque, gente, pelo amor de Deus, cara. É inacreditável como a revista de tantos anos, né? Que já teve um prestígio no Brasil, decai tanto assim. A minha pergunta é, cadê, gente? Quem é que faz a supervisão, a revisão dessas matérias? Porque tem que ter um cara, né? Você vai e o cara tem que ter alguém pra fazer uma revisão ali, né? Tem que ter. Quem é que faz? Será que os caras não são competentes o suficiente? Pra sacar na... Ou foi de propósito? Com certeza foi de propósito. Com certeza foi de propósito. Você vê uma coisa, por exemplo, a Globo faz isso direto. Ela chega no Bom Dia Brasil, fala uma matéria, aí no final ela diz, não, a gente tá pedindo desculpa aqui porque essa matéria foi errada, na verdade, né? Foi, não sei o que. Aí, corrige a matéria. Aí chega no jornal hoje, do meio dia, uma hora, sei lá, repete a mesma matéria, aí no final, ah, corri... Não, desculpa, gente. Aí chega a noite no jornal, a mesma matéria errada, aí vai no finalzinho, quando ninguém mais tá vendo, ah, não, gente, desculpa, foi feio. Aí vai pro jornal da Globo de novo. Você vê que eles repetem o mesmo erro e pedem as mesmas desculpas. É tipo assim, é pra ficar na cabeça do brasileiro. É pra aquelas pessoas que abriram o jornal, ligaram a televisão naquele momento, aí desligaram e não viram as desculpas. Então, pra eles, a informação é aquela, mesmo sendo errada, né? E aí, não tem como, cara. Agora, ontem, quando eu trouxe essa matéria, de cara eu já sabia que, pô, eu não tenho o mesmo naipe, né, de recursos que a Istoé tem, mas eu já sabia que a matéria, que a Valéria Bolsonaro, né, o parentesco dela com Bolsonaro tem a ver com parentesco de primos e não não questão de nome, de esposa, ex-esposa, né? Até porque isso também já ficou claro, o presidente já falou sobre isso em outro momento, no ano passado, né? Então você vê que a imprensa, né, a ideia da imprensa, o propósito da imprensa não é mais informar o cidadão, não é trazer mais a notícia ao cidadão, é criar um clima, é criar uma situação, né? É triste, gente, porque, cara, a mídia era pra fortalecer o país, principalmente nesse momento de crise que a gente tá passando, a mídia era pra ajudar o leitor, era pra trazer a informação dos fatos, né? Enfim, mas não, é uma ideologia política da mídia, então é triste a gente ver isso, mas tá aí a prova que Bolsonaro, mais uma vez, saiu por cima da mídia, né? E atacado por essa mídia o tempo inteiro, depois dizem que o presidente é o cara que persegue os opositores, aquela coisa toda, você vê que a mídia persegue ele nas coisas mais esdrúxulas que a gente pode imaginar, como essa questão aqui, né? É tentar atribuir uma falha de caráter do presidente, por causa do sobrenome lá, pra dizer, não, é porque é ex-mulher de Bolsonaro, foi lá e aprontou, não sei o que, quer dizer, tentar, quer dizer, é o desespero da mídia, e só dá isso, né? Canal Brasil Notícias, gente, e nem a capacidade de pedir desculpa eles tiveram, nem isso eles têm. Fui.